...policial, porque agora, quero chamar sua atenção, porque uma mulher de 28 anos foi presa por tráfico de drogas lá no Jardim Progresso. Essa prisão aconteceu através dos policiais civis da Sessão de Investigações Gerais, o SIG, que prenderam na tarde de ontem por volta das 16 horas. A mulher suspeita do tráfico de drogas, de acordo com as informações repassadas pelo SIG, após o recebimento de denúncias de que no local estava tendo a comercialização, eles começaram a monitorar essa mulher. No momento em que flagraram uma pessoa saindo dessa residência lá no bairro, no Jardim Progresso, de imediato, os policiais cercaram esse indivíduo e quando ele chegou de bicicleta lá, entrou no imóvel e logo ele já saiu. Foi acompanhado e abordado e metros dali, em busca pessoal, foi encontrada uma porção de cocaína. Ele admitiu ter adquirido a droga na casa da suspeita pelo valor de 30 reais. Diante disso, os policiais fizeram a prisão em flagrante da mulher, deram voz de prisão para ela e ela foi encaminhada para a sede da Delegacia de Pronto Atendimento Comunitário, onde foi iniciada por tráfico de drogas. Além de drogas que foram encontradas, também foram encontradas muitas notas em dinheiros. Ela foi autuada em flagrante pela prática de crimes de tráfico de drogas, sendo submetida ao exame de corpo de delito e, posteriormente, conduzida. Por favor, senhora, aqui é o seu lugar atrás das grades. Parabéns à equipe do delegado Cavanha, os policiais do SIG, que estão ali 24 horas atentos, atentos a toda essa bandidagem solta aqui em Três Lagoas. Um abraço ao pessoal da Polícia Civil.